Clássico na decisão, tem decisão por pênalti no Clássico Corinthians e São Paulo. Partiu Rogério, pé direito na bala, pro gol! Gol de Rogério, gol do São Paulo, 1 a 0 para o São Paulo. Bateu bem. Cássio decepcionado. Ele fez o pênalti da segurança, alta no meio do gol. Mas ela foi pro lado e não pegou a altura que ele queria. Eu posso retirar, bateu bem. Bateu perigosamente. Vai pra cobrança agora, Douglas, para o time do Corinthians, 1 a 0 para o São Paulo. Rogério no gol, Douglas na bola, partiu Douglas, pé esquerdo na bola, pro gol! Firme, forte. Rogério até acertou o canto. No gol, Tolói na batida. Partiu Tolói, pé direito e encheu o pé pro gol! Para não correr risco. Bomba, pancada. Terminou no Rio de Janeiro, vai ter final. Santos contra Corinthians ou contra o São Paulo? São Paulo bateu dois pênaltis, fez dois gols. O Corinthians vai pra segunda cobrança. Romarinho partiu, bateu pro gol! Gol de Romarinho, 2 a 2. Rogério marcou o primeiro pro São Paulo. Douglas fez o primeiro do Corinthians. Tolói o segundo do... No centro do gol, Cássio respira fundo. Fica estático, se mexe agora. Partiu, bateu, Ganso! Pra fora! Bateu forte, bateu pra fora, por cima do gol, Paulo Henrique Ganso. Agora é Fábio Santos que vai pra cobrança. O Corinthians vai pra sua terceira cobrança. Se o Fábio não fizer, fica tudo igual. Se o Fábio converter, o Corinthians fica em vantagem. Partiu o Fábio Santos, pé esquerdo na bola, pro gol! Lá no alto também. Só que no alvo. Olha! 2 a 2 para o Corinthians. Partiu o Jadson, pouca distância, bateu pro gol! Outra bola alta. Bola alta com o endereço certo, ó. O Corinthians com o Alessandro. Partiu. Pé direito. Na trave! Na trave! E aí ela volta no Alessandro. E vai pro gol. Mesmo que fosse com bola rolando, já não valeria o gol, né? Que caracterizaria dois toques de um mesmo jogador numa bola parada. E na cobrança de pênalti, Biano. Parte Luiz Fabiano. Mais uma cobrança de pé direito. Defende Cássio! A definição do finalista do Campeonato Paulista 2013. Bato contra Rogério. Bato pra colocar o Corinthians. Rogério pra adiar. Partiu, bateu! Defendeu Rogério, o juiz mandou voltar. O juiz mandou voltar a cobrança. O árbitro, Antônio Rogério do Prado, manda voltar a cobrança. O Pato bateu. O Rogério pegou. Tem que voltar. Na verdade, o Rogério quase dividiu a bola pro Pato, né? Mandou muito. Cobradou, né? Pô, acabei de bater. Perdi o pênalti. E agora? Hoje faz parte do esquema do Rogério. Botar um pouco mais de molho. Partiu de novo o Pato. Pé direito na bola. Pro gol! Alexandre Pato converte o pênalti. O Corinthians faz 4 a 3. E se classifica para a final do campeonato. O Corinthians comemora com a sua torcida. Tomou distância. Encarou o Júlio César, que fica saltitando em cima da linha. Autorizado. Kleber vai para a primeira cobrança. Vai para a bola. O Kleber correu. Bateu e gol! A responsabilidade do Chicão de ir até lá, sabendo que o Kleber bateu muito bem o pênalti. Bateu de uma... Contra Teola. Teola e Chicão tomou muita distância, hein? Saiu da grande área. Fica ali na meia lua. Vai para a bola, Chicão. Vai para a bola, Chicão. Correu, bateu e gol do Corinthians. Chicão empata. Tudo igual, tudo igual. Gol não, um golaço, né? Porque é você ser pressionado por essa torcida toda. Bola, Marcos Assunção, que fez uma partidaça. Ele e o Júlio César batendo e o gol do Palmeiras. Duas cobranças, dois gols, Neto. E bateu forte não é a característica dele, né? Se a gente perceber que ele é um jogador. Há uma pressão na carreira dele, hein? William contra Deola. Deola e William. Pouca distância, hein? Com estilo. Vai para a bola o William. Fica encarando o Deola. Deola ele. Vai para a cobrança. Bateu e o gol do Corinthians. Bateu muito bem o William. Dois a dois e está empatado. Bateu bem. Você narrou muito. Dois, quatro pênaltis muito bem batidos. O Ujo é o terceiro pênalti do Palmeiras. Vai para a cobrança. Vai para a cobrança. Correu, bateu. Que categoria! 100% de aproveitamento. Que categoria é essa, hein? Categoria, jogador taticamente o mais importante desse time. O Corinthians tenta empatar agora com o Fábio Santos. Tem três gols neste Campeonato Paulista. Tomou distância. Vai para a bola. Vai bater. E olha que cobrança perfeita. Muita categoria. Três, seis pênaltis batidos. O Clever fez o gol. Marcos, Marcio Araújo, Chicão, Willi e Fábio. Luan. Só encarando o Luan. Vai para a cobrança. Pouca distância. Vai para a bola o Luan. Correu, bateu no travessão e na rede. Quatro pênaltis para o Palmeiras. Três pênaltis para o Corinthians. O Corinthians vai agora para a sua quarta cobrança. Castanho e Deola. Deola e Leandro Castanho. Toma muita distância, hein? A pressão na torcida do Palmeiras. Vai para a bola. Leandro Castanho correu. Bateu. Gol do Corinthians. Gol vibra. E vai comemorar com o Júlio César, que agora vai para o gol. E bateu muito bem, tirando o Deola. Júlio César e o Thiago Heleno. Tomou muita distância, hein? Encheu bem o gol do Palmeiras. Já completa, já fez o seu dever de casa o Palmeiras. 5 a 4. Agora vamos morar. Ele toma pouca distância. Vai para a bola. Lentamente. 1, 2, 3. Bateu e o gol do Corinthians. 5 a 5. 100% de aproveitamento do Palmeiras. 100% de aproveitamento da equipe do Corinthians. Estou vendo ali agora o João Vitor. Caminhando. Vai para a cobrança agora. Alagoano, João Vitor. Alagoano de Maceió, a ex-grêmio imprudente. 22 anos de idade. Ele contra o Júlio César. Tomou pouca distância, hein? Autorizado. Vai para a bola agora o João Vitor. Correu. Bateu. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Defende para o Corinthians. Júlio César defende o primeiro pênalti nessa decisão aqui no Pacaembu. Os jogadores do Palmeiras vão receber o João Vitor. Na série alternada, perdeu o pênalti. Se o Paulinho fizer neto, o Corinthians está na final. É, para mim, assim, a batida foi péssima do João Vitor. O Júlio César saiu muito bem na bola. Faz aí a sua defesa. É o Ramírez que vai bater o pênalti. Não é o Paulinho, não. Eles têm a mesma fisionomia, Fernandinho. Até porque tem muita gente do seu lado. Mas é o Ramírez que vai bater o pênalti. É um jogador de qualidade. É um jogador frio. Um jogador de seleção. Bate bem na bola. Já fez dois ou três gols com o Corinthians. E agora tem a chance de levar o Corinthians para a final de campeonato. E ele que foi expulso na Libertadores, que arrebentou com o Corinthians. Ramírez contra Deola. Se o Deola pegar, a gente vai para uma nova série alternada. Um para cada lado. Se o Ramírez fizer, o Corinthians encar o Santos. Toma a distância. Momento de expectativa aqui no Pacaembu. Vai para a bola. Deola e Ramírez. Ramírez e Deola. Foi para a bola. Com velocidade. Correu, bateu. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. O Ramírez faz o sexto gol do Corinthians. A festa é corintiana. Os jogadores do Corinthians vão comemorar com a torcida. O Corinthians pega o Santos. Ooru vai para o Corinthians. Oève! Cheán! Sara! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.